Oi, aqui é o Micah, o cara do carro que você vai rebocar. Eu só queria saber se você tá muito longe. Ah, tá bom, legal, até mais. Tá bom, tchau. Eu tava dirigindo com os amigos, fazendo umas manobras e... acertei a calçada fazendo um drift, tipo coisa de adolescente. E acabou quebrando o meu carro. Eu tô com muito medo de ter que trocar toda a parte de trás do carro. É uma droga. Eu vendi mais da metade das minhas vacas pra comprar esse carro. E parece que eu vou precisar vender a outra metade pra consertar ele. É muito frustrante, porque você começa a seguir em frente, então faz uma coisa idiota e acaba indo pra trás. Entra aí. Tá bom. Além de tudo, eu devia pegar a Helena pra um encontro hoje. Ela é super bonita e muito atraente. É difícil impressionar uma garota quando você tá de skate, então eu não tenho ideia do que eu vou fazer. Eu tô com muita fome. Convidei a Helena pra comer um hambúrguer e conversar. Muito obrigada. Ah, claro. Adorei vir comer hambúrguer e tomar milkshake com você. Claro, obrigado por vir. Eu adoro essas coisas. É meio engraçado. Ela foi a primeira pessoa com quem trabalhei como modelo e agora a gente tá bem próximo. Ficamos amigos desde então. A gente não se vê muito, mas sempre manteve contato nas redes sociais. A gente vai comer no seu carro mesmo? É, desculpa, tá uma bagunça. Eu literalmente acabei de sair do meu apartamento. Não, tudo bem. Eu tô carregando minha vida todinha dentro do carro agora. Sei como é. Quando eu me mudei, eu levei tudo que eu tinha, menos minhas vacas. Espero que não tenha suas vacas no seu apartamento agora. Nem seus cavalos. Tenho cinco skates no porta-malas do meu carro. Não é surpresa pra mim. Vai ter que de skate pra todo lugar. Agora que eu não tenho carro... Ainda mais agora que você não tem carro. Eu tenho um carro. Só tá quebrado. Como você fez isso mesmo? Você não me contou. Me disse que quebrou, mas não me disse como. Bati na calçada. Acabei quebrando a roda e a bandeja de suspensão. Meu carro tá na oficina. Eu não queria ter destruído ele, mas gosto de me mostrar quando eu tô no volante. Eu acho o Micah um cara muito cavaleiro. Então acho que ele tá com um pouco de vergonha por eu estar dirigindo no nosso encontro. No futuro, onde você se vê? Tipo assim, qual o objetivo final pra você mesmo? É ser modelo agora. É o que eu amo, que se tornou minha paixão. Até que você tá indo bem, sabia? Valeu. Quando eu olho pro Mike, eu fico pensando. Eu conheci ele um ano atrás. E era uma pessoa que não se arriscaria. Por isso, ele queria trabalhar na fazenda, porque era isso que ele sabia fazer. Lá ele era muito bom. E aí agora, ele quer ser modelo. E ele é muito bom nisso também. Acho que a gente deve procurar ele em Outdoors em breve, porque ele vai chegar lá e eu realmente acredito nisso. Ser modelo, dez anos atrás, era muito diferente de ser modelo agora. Com positividade corporal pra mulheres e visuais diferentes pra homens. É doido ver como todos estão diferentes e como estão abertos a coisas novas. Eu acho que isso deve ser uma coisa diferente pra você, já que cresceu meio que isolado. Meio que isolado? Isso foi um eufemismo. Eu tava tentando ser legal. Só tava tentando ser legal. É, muito isolado. E aí, agora você pode ver como o mundo tá tão diferente de como era antes. Eu não sabia de nada do que eu sei agora. Como eu ia saber que o mundo tá diferente, mudou, se eu não tinha saído pro mundo? É verdade. Pois é. A Helena é linda e ela é uma boa amiga. Eu tô disposto a ver o que rola, porque nunca se sabe. Ela é uma garota incrível. Eu gosto muito dela. A gente tem uma boa química. e tem muito em comum. Eu tô disposto a me apaixonar. Sinto que quero começar minha carreira primeiro e fazer minha vida. Esse é o plano. Mas tudo pode acontecer. Quer fazer o que? Tô cansada. Ficou bocejando. Eu tô meio cansada. Tô bocejando. Tô bocejando. Com certeza, eu tô vendo sinais que o Maika tá afim de mim. Mas eu também sinto que ele tá num momento na vida que as mulheres estão começando a notar ele como um homem. Se eu fosse sair com o Maika, teria que ter certeza que ele tá sendo sincero sobre ter um relacionamento sério comigo e só comigo. Porque várias meninas tentam mandar mensagem pra ele e tentam chamar a atenção dele. Foi muito legal. Sempre me divirto com você. Sinceramente, eu queria tomar uma atitude, mas é bem difícil na frente das câmeras. Só tô sendo sincero. Então arruinamos a sua vida amorosa? É, vocês arruinaram a noite. Acho que tá na hora de ir pra casa porque tá ficando tarde. Tá bom. Beleza. Quer uma carona? Quero. Preciso muito consertar meu carro. Tchau.